Olá, olá, bem-vindos ao canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Perini e a gente vai trabalhar hoje com duas questões de prova UB que caiu em 2021, fase 1, no nível júnior, tá? São questões envolvendo esse problema aqui, ó. Para expor suas laranjas para venda, um feirante as empilha em camadas, cada camada com a forma de um triângulo. A figura abaixo mostra as três primeiras camadas da pilha de laranjas. Então nós temos a primeira camada, aquela que fica bem embaixo, né, essa daqui. Temos a segunda camada, que é essa daqui, e temos a terceira camada, que é essa primeira, tá bom? Então vem a questão, que foi a questão de número 3. Se a pilha tem o formato acima e tem quatro camadas, quantas laranjas conterá a primeira camada, ou seja, a camada mais de baixo? Então vamos ver, gente. A gente já sabe que a camada superior, ela tem uma. Aí no caso a segunda camada, ela vai ter três, por quê? Ela tem que ter, né, aqui, ó, duas e a que tá embaixo dessa. A terceira camada, ela tem três, duas e uma embaixo, vão ficando. Então a quarta camada, perceba, ó, um, dois, três. A quarta camada, gente, tem que ter exatamente quatro, ó. Um, dois, três, quatro. E aí a gente completa. E agora a gente vai contar. Então quantas laranjas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez alternativa A. Agora, como que pode ser feito também? Então a gente sabe, ó, que a segunda camada tem a, né, no caso aqui tem a terceira, mais dois. Aqui, então, são três. A camada de baixo, ela teria os três, mais três, deu seis. Agora, como que a gente poderia fazer? Ué, se a camada um está com seis, eu vou acrescentar agora mais uma camada embaixo. E aqui são três, eu tenho que fazer seis mais quatro. Se fosse uma próxima camada, nós teríamos que pegar dez mais cinco, seria quinze. Então vamos lá, próxima. O feirante sabe que não pode fazer uma pilha com mais do que cinco camadas para não estragar as frutas. Qual é o maior número de laranjas que podem ser empilhadas acima? Bom, então a gente sabe que a camada superior vai ter um, que a outra camada, ela tem um, mais dois, e dá três. Que a próxima camada, ela tem os três, mais três, então ela tem seis, ó, então aqui tem um, três, seis. A gente sabe que essa camada, ela vai ter seis. Se aqui são três, seis, mais quatro, então ela vai ter dez. E agora, a gente até falei antes, né? Se aqui são quatro, a próxima camada tem que ter cinco. Então eu pego esse valor que é dez, mais cinco, então vai ter quinze, certo? Ó, vou até desenhar um, dois, três, quatro, cinco. Aí o quatro, o três, o dois e um. Só que a pergunta não é quanto vai ter na camada de baixo, que seria quinze. A pergunta é qual o maior número de laranjas que podem ser empilhados no formato acima. Então a gente vai fazer a soma de tudo, ó. Quinze mais dez, vinte e cinco. Vinte e cinco mais seis, trinta e um. Trinta e um mais três, trinta e quatro. E trinta e quatro mais um, trinta e cinco. Outra de aqui, alternativa D. Gostou? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva e ative o sininho, beleza? Até o próximo. Tchau. Tchau.